O Zé de Quindinho, eu vou dizer uma coisa. Diga duas. Ontem mesmo, de noite, você disse que estava na barra e você viu uma mulher parindo, foi? Rapaz, ela estava gritando. Eu fui para perto do pavê, eu vi a cabeça da cena por baixo. Aí teve que chamar, mandar o povo chamar o ML. Esse negócio passou ali gritando. A SAMU. A SAMU. Tá porra, foi, foi? Lá para o hospital. Se não for, ela já vai no meio caminho, que ela vai levando de volta. Oh, porra. Menino homem. Homem, né? Foi. Ela, 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 ela... Estourou a bolsa. Estourou a bolsa. Eita. Boa! Aí caiu lá. Se a gente fosse passando, ela estava perdida até agora. E a Segunda Guerra Mundial, é porra. E a Segunda Guerra Mundial? Eu vou fazer o quê? Mas é. Aí estourou a bolsa. Estourou a bolsa. Aí a gente escutou, é uma zoada. Praco! Mas você não pegou uma camisa não, pô? Para cudir ela não? Não, se eu pegasse uma camisa, como é que eu ia pegar uma camisa? Você não tinha onde pegar a rocha, tudo fechada. Tudo fechada. Era que hora? Era na lavagem de umas 5 da manhã. 5? 5 da manhã. Eita, porra. Na hora que o pessoal estava começando a se levantar para ir para o trabalho. Eita, porra. O marido tinha saído 4 da manhã. Ele era pescador. O marido dela. Quando ele veio saber, ele já estava cruzando a fronteira da Bolívia com o Brasil. Com o Brasil, né? Pode crer. Rapaz. Aí ele foi lá, onde está ela? Ele veio montado nas costas de um golfinho de lá para cá. Que era mais ligeiro. E é o quê? E é... E é homem baleia. Homem baleia. Ei, não tem aquele desenho? Homem baleia. E o... Alquimé, rapaz. É o quimé, é. É o quimé. Alquimé. Rapaz, você é uma história.